Essa magia é pra você que tem alguma causa na justiça e você precisa que aquilo resolva, desembole o mais rápido possível pra que você tenha vitória. O que você vai precisar? De um papel onde você explica qual que é a causa na justiça ou até mesmo o documento, né? A cópia do documento. Uma vela branca e uma chave que já foi aberta e fechada. Se você já tem uma chave consagrada do povo cigano, você pode utilizar ela. Nós vamos precisar de um pratinho também ou uma pedra pra colocar o papel embaixo, né? Papel em cima do prato e a vela em cima do papel. Nós vamos acender essa vela pra Santa Sara e pro povo cigano e a chave ela também deve ficar em cima do papel. Então, em cima do papel, a vela e a chave. Salve Santa Sara Kali. Salve todo o povo cigano. Eu venho aqui pedir que me socorra nessa causa na justiça. Que me faça vitoriosa. Que eu ganhe essa causa. Desembole tudo aquilo que está embolado. Todos os empecilhos, todas as armadilhas, todas as tramóias. Que tudo isso seja quebrado e que haja resolução rápida dentro desse processo. Eu venho pedir a Santa Sara e ao povo cigano a vitória em cima desse processo.